E o vídeo de hoje vai ser mais um desenho comigo, e dessa vez eu vou preencher duas páginas do meu sketchbook com personagens de Bonpice, porque eu finalmente alcancei os episódios atuais, e é isso, então, vamos lá! Então, para o primeiro desenho comigo desse ano, eu resolvi fazer rabiscos no meu sketchbook usando uma caneta esfriada, esferográfica, mais conhecida popularmente como caneta BIC, que todo mundo usa, que todo mundo tem, porque eu sempre quis fazer isso, mas desde que eu me mudei eu não tinha mais nenhuma caneta esferográfica em casa, acreditei ou não, porque eu gosto muito de usar caneta gel para escrever, então eu estava em falta com caneta esferográfica, mas eu finalmente comprei, e eu gosto muito de usar caneta esferográfica como material de arte, porque além de ser muito barato, além de a gente já estar familiarizado com ela, com a caneta esferográfica você consegue variar o nível de pressão, então vocês veem aí que para fazer as linhas guias eu estou usando a mão bem levinha, e isso faz traços bem... traços bem finos e leves, e aí quando eu quero reforçar a sombra e reforçar os traços, os contornos, eu vou pesando um pouco mais a mão, e aí os traços vão saindo mais grossos e mais chamativos, preeminentes, grossos, enfim, vocês entenderam, né? Então é por isso que eu gosto bastante de usar caneta Bic e caneta esferográfica, apesar de que eu não tinha até agora, desde que eu me mudei já faz uns anos. Mas agora que eu tenho, eu posso poder usar mais, porque eu realmente gosto da versatividade e da facilidade desse material, porque só com ele eu consigo fazer desde as linhas guias até sombrear, enfim. A segunda novidade que eu queria contar para vocês é que eu estou com um equipamento novo de filmagem, eu investi numa DJI Osmo Pocket 3, eu acho que esse é o nome, enfim, ela é uma câmera que pesquisando, né? Porque, gente, faz tempo que eu não pesquiso nada de câmera, porque eu estava até então usando o meu celular, mas eu senti uma necessidade de ter outro equipamento realmente focado em gravar essas coisas, porque é ruim, porque quando você usa o celular, você usa o celular, você tem que deixar no modo avião, porque se você recebe alguma mensagem, recebe algum e-mail, o celular vibra e faz som, enfim. Então isso acabava atrapalhando a gravação e eu deixava no modo avião, e acontece que nesse tempo de gravação, então eu ficava sem celular. Então por isso que eu decidi investir no equipamento de filmagem, e mesmo porque, assim, no celular, a qualidade das fotos e dos vídeos estão ficando cada vez melhores, mas quando o equipamento é dedicado para isso, eu acho que meio que não tem comparação, sabe? Então, eu queria muito tentar melhorar a qualidade dos meus vídeos, enfim, então é por isso que eu decidi pesquisando aqui entre ele e a Sony ZV-1, eu acho que é esse o nome, mas eu achei interessante desse da DJI, o Osmo Pocket 3, que ele tem um gimbal nele mesmo, assim, embutido, então dá para fazer bastante filmagem, tipo, bem estável, bem cinemático com ele, e ele é bem pequenininho, cara, ele é muito portátil, ele basicamente cabe num bolso de homem, né, de mulher, bolso de mulher não cabe nada, mas ele cabe, cara, na sua bolsa, ele é muito compacto, então eu achei que valeria muito a pena pelos vídeos que eu vi, e eu, por enquanto, esse é o primeiro vídeo que eu fiz com ela, e acho que o único problema, digamos assim, dela é que, como ela não tem muito zoom, ela só tem zoom digitável, ela não tem zoom óptico, eu não quero dar muito zoom, e aí, com isso, a câmera fica um pouco na frente do... entre mim e o meu desenho, sabe? Ela não consegue ficar tão longe, então ela ficou um pouquinho, sim, na minha frente, mas nada que não dê para trabalhar um pouco aí, dar uns dribles, e um outro ponto aqui, gente, que eu queria até falar com vocês, que vocês veem que o foco está pulando, mas é porque eu esqueci de travar o foco antes, e o balanço de branco, inclusive, então se vocês verem que o foco está pulando, e o balanço de branco está variando, desculpa, gente, eu realmente esqueci de travar essas coisas, na próxima vez, espero que isso aconteça, porque, olha agora, por exemplo, está focando na minha mão e não no desenho, então, enfim, me perdoem, na próxima vez eu não vou esquecer, e vai estar melhor, mas a qualidade eu achei que realmente faz muita diferença ser uma câmera mesmo, sabe, de filmar, e eu estou positivamente surpresa, eu ainda não testei para fazer outros tipos de takes lá fora, eu não coloquei o gimbal em si, essa parte do equipamento para testar, sabe, para ver, eu só brinquei um pouquinho aqui em casa, e eu vi que realmente fica bem estável, eu estou bem empolgada para fazer algumas coisas com ele, vamos ver o que rola. E partindo então para o próximo assunto, o que eu queria falar é que, como eu disse na introdução do vídeo, eu finalmente cheguei nos episódios atuais de One Piece, para quem não sabe, One Piece é um anime que é muito mega famoso, mas ele está aí, gente, desde que, eu acho que desde 1996, 1996, 1997, nem sei se é mais velho que isso, mas assim, eu lembro, eu tenho 32 anos agora, e eu lembro, gente, que eu li, comecei a ler One Piece, eu não peguei ele no começo, eu peguei ele nas edições dos mangás brasileiros, ou seja, é bem de antes ainda, porque tem o tempo de trazer o mangá para o Brasil, traduzir, imprimir, enfim, gente, eu lembro de eu lendo One Piece, acho que na sexta, quinta série, então assim, cara, eu tenho uma relação de amor e ódio com esse mangá, esse anime, quando era criança, ele era meu favorito, depois veio o Fullmetal Alchemist, e ele meio que roubou o meu espaço do coração, e hoje em dia, eu digo que os dois ocupam espaços no meu coração, eu não consigo dizer, mas acho que eu tenho um favorito dele, eu tenho vários favoritos, olha eu falando de coisas aleatórias de novo, mas cara, eu tenho uma relação de amor e ódio, porque eu não tenho paciência para quando uma história, um negócio, um mangá, um livro, dura tantos anos assim, cara, enfim, daí eu lembro que eu ficava lendo, e aí eu chegava até o mangá atual, e aí eu tinha que esperar os novos saírem, enfim, e aí eu já esqueci uma parte da história, eu tinha que ficar voltando, eu falei, quer saber? chega, eu vou esperar o mangá acabar, e aí eu vou voltar a ler tudinho de novo, para eu não precisar ficar nesse vai e volta, vai e volta, que está ficando meio chato, se eu ler, mas, e aí eu fiquei sem ver, gente, eu acho que, eu lembro que nessa época, eu tinha parado, eu acho que na, acho que eu nem tinha chegado, na parte da ilha dos homens e peixes, eu, é, para ver como faz tempo, mas aí, cara, quando eu assisti a live action de One Piece, voltou toda aquela nostalgia, todo o meu amor pelo mangá, porque eu realmente amo One Piece, é um amor besta que eu amo, 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 é, e, enfim, aí eu resolvi voltar a assistir, porque eu lembrei de tudo isso, e eu não me arrependo, tipo, nem um pouco, porque eu estou muito feliz de voltar a ver, voltar e ver o que aconteceu, onde a história está indo, eu estou gostando cada vez mais, porque, entre aspas, vai ficando mais, tem, tem alguns assuntos mais sérios, é, que o, é, que o autor aborda, é, enfim, gente, são coisas que realmente mexem, assim, com, com seus sentimentos, te faz pensar um pouco na vida, e, enfim, eu estou muito feliz de ter feito isso, é, eu pulei todos os feelers, eu não sei se eu quero ver os feelers, eu vi, não, mentira, para falar que eu pulei todos os feelers, eu vi um que eu acho que, era de, de um cemitério de, de barcos piratas, que, era, era uma parada, assim, de viagem no tempo, e, esse foi um feeler que eu assisti, eu acho, pelo que eu estou conseguindo me lembrar agora, mas, é, eu não sei se eu também estou afim de voltar e ver, porque, enfim, eu só realmente vi os episódios que são, é, que é o que, equivale, é o que equivale ao mangá mesmo. E aí, é por isso que veio essa vontade de desenhar, é, os personagens, eu estou desenhando aqui o bando do chapéu de palha, porque, ah, gente, eu sempre amei, eu posso ter aí uma relação de amor e ódio, mas, eu quis fazer, é, dedicar um tempinho para fazer esse vídeo, desenhando os personagens, e, na verdade, eu achei que, foi tão divertido, que eu estou pensando em fazer, tipo, é, animes também, tipo, sei lá, um de Mob Psycho 100, depois, é, duas páginas de Fullmetal Alchemist, sei lá, sabe, fazer vários fanartzinhos rapidinhos, porque, é, apesar de eu amar fazer fanart, eu já fiz no Trafalgar Wall, é, tá, inclusive, no Instagram, postado bonitinho, mas, se você se dedica a fazer fanart, tipo, por exemplo, de One Piece, no caso, imagina, só no Chambando Chapéu de Palha, tem nove integrantes, eu sei quanto a série, acho que só nove, tipo, se eu fizer uma fanart de cada um, é só isso que eu vou fazer, basicamente, por um bom tempo, porque vocês sabem, eu sou lerda para pintar, eu sou lerda para fazer minhas coisas, então, essa aí é uma forma divertida, de matar um pouco a vontade, de fazer as fanartes, de desenhar os personagens, e, serve também como um, aquecimento aí, para soltar o traço, soltar a mão também, então, só tenho a ganhar com isso, mas a única coisa que vocês podem perceber, é que eu sou péssima para planejar espaço, então, a diagramação está horrível, porque vocês veem que na primeira página, só come quatro personagens, e na outra página, tem que caber o sextante cinco, pera, peraí, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sandy, Chopper, Nico Robin, Brooke, e Jim B, é, então, eu tive que enfiar ali, cinco personagens na outra página, e, enfim, vocês vão ver que eu já gramei tudo errado, mas, eu acho que também é essa beleza do sketchbook, né gente, sketchbook, é, apesar de, que é legal, você tem o sketchbook todo, aesthetic, todo bonito, todo, é, enfim, todo bonitão, todo organizadinho, é, eu também, eu apoio muito a ideia do sketchbook podrão, que é pra você fazer tudo feio, porque no final das contas, o sketchbook, na verdade, tá pra gente rabiscar, tá pra gente testar coisas novas, testar novos materiais, treinar, fazer estudos, treino, então, sim, eu também tenho sketchbooks bonitos, especialmente os de aquarela, eu meio que, eu tenho dó de ficar fazendo coisa, entre aspas, feia nela, coisas que eu não domino, pra, ficar um pouco mais bonito, mas no final das contas, gente, o sketchbook é pra isso, né, pra gente rabiscar e ser feliz, e sem medo de fazer coisa feia. Uma outra novidade que, quem já me segue pelo Instagram, já deve saber, mas foi que, no final de novembro, começo de dezembro do ano passado, eu realizei um sonho, assim, de uma vida inteira, que foi viajar pro Japão, ai, gente, foi muito legal, sério, o engraçado é que, tipo, eu não sei se isso acontece, com vocês, mas quando, eu tô prestes a realizar um sonho, assim, que é muito grande, eu meio que, eu fico em negação, de que, a coisa tá acontecendo, até tá acontecendo, sabe, até eu pisar lá no Japão, e eu ver, tipo, uma, aquelas maquininhas de, é, vende machins, como é que chama, aquelas, aquelas maquininhas que vende refrigerante na rua, e bebidas na rua, não só na rua, né, tipo, tem no aeroporto, em todo lugar no Japão, quando eu vi a primeira máquina, que bateu, assim, que eu realmente tava lá, sabe, foi muito engraçado, é, enfim, gente, foi muito legal, para quem não sabe, eu sempre tive esse sonho, porque eu nasci lá, mas, eu não lembro de nada, porque eu vim pro Brasil, quando era bebê, é, então, eu sempre tive essa curiosidade, de saber, como é o lugar que eu nasci, como é que é o lugar de, é, onde meus assistais vieram, é, que é parte, querendo ou não, da minha cultura, da cultura da minha família, brilha, porque quando é assim, a gente vai passando coisas, né, de geração em geração, e, aí, cara, foi muito incrível, só tem comida gostosa lá, eu confesso que, o que eu tava, uma das coisas que eu tava mais empolgada, assim, da que eu tava mais empolgada, de comer comidinhas gostosas, é, eu sou uma pessoa que, eu tenho um apego, assim, por comida, sabe, eu acho que, enfim, eu, nossa, sério, eu aproveitei muito a viagem, faltou estômago pra comer tudo que eu queria, faltou tempo pra eu visitar tudo que eu queria, é, mas, precisa ser assim, né, gente, porque como é que falam mesmo lá, é que se não faltou nada, é porque não tem motivo pra você voltar, é, enfim, gente, e o legal é que, quando eu tô morando na Califórnia, é, a viagem até o Japão é, tipo, muito mais curta, porque, uma coisa que me desanima de, de viajar no Japão, partindo do Brasil, nossa, é o tempo que demora, né, caraca, demora muito tempo, então, aqui, pelo menos isso, é, isso é bom, porque, é, basicamente, a metade do tempo, e, é, gente, assim, eu amo viajar, eu sou muito grata, porque eu consigo viajar, mas, assim, o avião em si, puta merda, eu odeio ficar no avião, tipo, é muito apertado, é muito desconfortável, enfim, mas, mas, enfim, gente, por que que eu tô falando de coisa ruim, né, é, lá, enfim, eu visitei Tóquio, Nagoya, é, Hamamatsu, que foi a cidade, minha cidade de Natal, cidade onde eu nasci, Kyoto, Osaka, e, aí, gente, foi, tipo, basicamente, o que todo mundo faz, tá, o que a maioria das pessoas fazem, quando eu viajar pro Japão, a Trindade de Tóquio, Kyoto e Osaka, porque é muito fácil, é, você chegar nessas cidades, com o trem bala, e, nossa, gente, sério, acho que a cidade, eu achei que a minha cidade favorita fosse ser Tóquio, mas, a minha cidade favorita, acabou sendo, pela das contas, Kyoto, eu gostei muito, assim, que, que, o que eu vou ter basicamente, uma cidade normal, só que, aí, você vira e mexe, pá, vem aí o bairro das gueixas, com aquelas casinhas, no meu antigo, aí, você tá indo lá, no tempo do pavilhão dourado, do Kinkakuji, aí, você tá no meio da cidade, e não é, pá, um jardim com o palácio dourado, sabe, então, eu gosto muito dessa mistura da cidade, moderna, contemporânea, e das coisas mais, antigas e históricas, eles são muito charmosinhos, são muito bonitinhos, os templos, é, enfim, eu gostei muito, muito, muito mesmo, de Osaka, eu gostei bastante, também, não é que eu não gostei, de maneira alguma, é muito legal também, mas eu sinto que é mais como, uma cidade normal, assim, sabe, tipo, eu tenho o Doutor Mure lá, que é, que, é aquele bairro, cheio dos restaurantes, das coisas, eu fui também no XCK, que é meio que, mesma vibe do Doutor Mure, só que acho que é um pouco mais antigo, pelo que entendi, mas, eu acho que não tem essa questão, que eu gosto muito, que é essa questão, não que não tem, né gente, toda cidade tem uma história, mas, pradinhos antigos, e essas coisas, sabe, que eu, nossa, gosto muito de ver, e Tóquio, eu acho que foi bem o que eu esperava mesmo, porque eu acho que, é a cidade que mais tem conteúdo por aí, pra você ver, e, é, enfim, né, você vê o vídeo das outras pessoas, então, meio que, era isso mesmo que eu esperava de Tóquio, eu gostei bastante, também, é, ai gente, eu não sei nem o que falar, assim, eu realmente, gostei muito, ai gente, eu esqueci também, eu fui pra Nara também, que é pra, que é aquela cidade com parque, que tem os viados, e ai gente, eles são tão bonitinhos, eles parecem, tipo, cachorros, em certos aspectos, assim, muito bonitinho, é, mas eles são meio abusados sim, eles, acho que duas vezes, eles morderam minha, minha jaqueta por trás, tipo, me dei biscoito, mano, mas eles são bonitinhos, eu fui de tarde, então, eu acho que eles não estavam tão esfomeados, então, apesar de que teve dois que morderam, minha bunda, entre aspas, não minha bunda, minha jaqueta, pelas costas, é, eu achei que a maioria deles, tava muito tranquilo, assim, você pegava biscoito, e eles não ficavam, tipo, sangue no vlog, pra pegar de você, sabe, e, ah, enfim, eles são muito bonitinhos, gente, e eles ficam meio pertos, então, eles são meio acostumados com os humanos, apesar que tem vários avisos por aí, da região, falando que, é, pra você tomar cuidado, que eles são animais selvagens, né, eles tão perto assim, mas sempre tem risco deles te dar uma cabeçada, te dar uma mordida, enfim, tem vários avisos assim, mas eu achei a experiência bem tranquila, é, eu não encostei neles, porque, eu acho que é um pouco, demais, querer arriscar você colocar a mão neles, né, porque eles são animais selvagens, vai, que eles não gostam, e querem morder minha cara, querem comer minha cara, então, é, foi isso, mas eu achei muito divertido, eu dei biscoitinho pra eles, e aí, eles são muito fofos, e Nara, é um lugar bem bonitinho também, assim, de passear, tem um, esse parque de Nara, que tem os viados, assim, tem vários templos dentro, então, eu visitei um templo lá, que tem, acho que o maior Buda do Japão, é um Buda bem grande, assim, num templo, é, aí depois, tipo, a gente comprou o ingresso que dava acesso a esse templo, e um museu contando um pouquinho da história lá, da região, e, nossa, foi bem legal, assim, sabe, eu gostei muito também de Nara, ai, tão bonitinho, e também, assim, falando já que estão falando de One Piece, né, eu visitei o Guiwara Store, que é a loja do One Piece, é, lá no Japão, só que eu só fui mesmo na loja de Tóquio, eu vi essa mesma, eu vi essa loja também, em Nagoya, eu acho, só que, eu só vi, tipo, é, como é que chama? Tava estampado na porta do elevador, assim, Mug Mar Store, em Nagoya, eu não lembro se era Nagoya, se era de Osaka, enfim, é, mas eu não, eu só fui, entrei mesmo na de Tóquio, é, e eu comprei uma pelocinha de chopper, bem pequenininha, assim, eu achei muito bonitinho, mas, enfim, gente, você tem que tomar cuidado, quando você vai pro Japão, pra não ficar comprando coisas, porque, você tem que pensar bem, assim, nossa, será que isso eu vou usar mesmo, será que isso vai ficar ocupando espaço, porque é bem perigoso, gente, só tem coisa bonitinha, que mais que eu, ah, eu fui na Nintendo Store, obviamente, eu fui, gente, eu fui em Tóquio, que outro, eu sei que eu fui em todas, tipo, é, não tem nada de muito específico, aliás, eu acho que nada tem, não tem nada em um produto específico, que só tem numa loja, sabe, mas mesmo assim, eu fiz questão de entrar em todas, é, na de que outro, tem inclusive um, um poste lá, com o Mário pendurado lá, da bandeira de chegada, do, no final das fases, sabe, então dá pra você tirar foto, então cada lugar tem alguma coisa, é, diferente nesse sentido, pra você ver, mas em questão de produtos, é sempre a mesma coisa, a única coisa que pode variar, lógico, é, tipo, ter um produto que tem, a única coisa que pode variar, lógico, é, é, um produto tá em estoque em uma loja, e na outra não, mas, só esses detalhes, sabe, mas, mesmo assim, valeu a pena visitar cada uma, é, é, eu gosto muito da Nintendo, é, eu sempre tive que escolher um videogame pra ter, então, sempre escolhi a Nintendo, porque é sempre o que eu tive, e eu gosto, então, é, enfim, Zelda é meu jogo favorito de console, assim, então, eu sempre escolhi a Nintendo, então, é, poder visitar as lojas foi, tipo, legal, ouvir coisa de Pikmin, ouvir coisa de Zelda, mas de Zelda, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu achei que, tem muito pouco produto, pra, o tamanho da série, sabe, gente, é tão famoso mundialmente, faz tanto sucesso, eu achei que faltou coisa, tipo, de coroques, os coroquinhos, gente, tem vários produtinhos, mas eu achei que, dá pra fazer tanta coisa, assim, só, só pensando nos coroques, dá pra fazer tanta coisa bonitinha, tanta, enfim, tanta variedade de produtos, e, eu achei que, de Zelda, tava meio, meio assim, pobre, em questão de variedade de produtos, e, enfim, tinha coisa, lógico, do Mario, é, eu já falei do Pikmin, né, é, enfim, gente, é muita coisa fofinha, é muita coisa legal, e também precisa ter cuidado pra você não comprar, sair comprando tudo aí, uma outra loja, claro, que eu também passei, foi a, o Pokémon Center, eu visitei, um em cada cidade também, e em Tóquio, que eu visitei, acho que mais, porque tem várias em Tóquio, mas eu visitei a do, acho que o Distribuia, e o do, o Tok Station, que é bem pequeno, na verdade, é só uma lojinha, com poucos produtos, comparado com essas lojas maiores, e, nossa gente, sério, tipo, as pelúcias são tão bonitinhas, são tão bem feitas, é, e tem tanto produto de Pokémon, nossa, sério, eu acho que tudo que eles economizaram de Zelda, eles focaram em Pokémon, porque, caraca, tem muita coisa, eu comprei um, um negócio para você colocar no celular, para você colocar uma cordinha nele, poder usar ele como uma bolsa, digamos assim, é, e, mas assim, eu tive vontade de comprar muito mais, gente, sério, é muito perigoso você comprar coisa, tipo, não diria, inútil, inútil, vamos dizer assim, no geral, inútil, porque, só porque fofinho, é, mas, nossa, enfim, eu, ai gente, eu sou, ai, eu estou muito feliz de ter realizado esse sonho, é, foi muito bom mesmo, eu aproveitei bastante, e, eu, sim, gente, mesmo tendo um lindo lá uma vez, eu voltaria com certeza, porque, é um lugar muito legal, e só tem comida gostosa, e, e aqui, eu estou terminando, gente, o Jim B, é, eu estava com medo, eu não consegui fazer desenho bem, mas, eu achei que ficou bem legal, no final das contas, é claro que, assim, todos eles, eu usei referência para, né, conseguir basear, mas, olha, agora, agora eu estou vendo aqui, eu esqueci de contar o Frank, né, quando eu contei ali, lá no começo, mas, eu tenho ódio no Frank, porque, o que ele fez com o Sop, então, deixa quieto, não importa, e é isso, gente, esse é o resultado final, eu falei mais que a boca, é, a gente se vê no próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!